Me perguntaram sobre o minoxidil. Como funciona o minoxidil? Praticamente todo mundo que faz terapia capilar usa minoxidil. Será que é pra todo mundo? Será que é possível todo mundo usar? O benefício dele é real? Sim, o benefício do minoxidil é real. É pra todo mundo? Não. Qualquer pessoa pode usar? Não. O minoxidil é uma medicação, precisa ser passada por um médico e esse médico precisa ter feito alguns exames e entender exatamente em que situação está o cabelo, principalmente uma microscopia de luz polarizada pra entender como está a função do bulbo do cabelo pra daí sim recomendar o minoxidil. Porque o minoxidil é um ativador de fases e se a pessoa que começar a usar o minoxidil já estiver com uma queda acelerada, tiver com algum processo inflamatório de distrofia e displasia do bulbo vai incentivar uma queda muito bruta, muito maior. Então, a gente usa o minoxidil sim, mas tem hora certa pra usar. E o médico que tem o conhecimento mais profundo sobre isso vai passar o minoxidil com certeza o resultado vai ser bom. Mas, por favor, não usem medicação discriminada. Procurem um médico, esperem a orientação, porque o minoxidil precisa sim ser recomendado por um médico. Tá bom? É de livre acesso, todo mundo compra na farmácia, mas isso pode? É, até pode. Mas e o benefício disso será que é real? Então, melhor vocês ficarem atentos, porque não é porque todo mundo pode comprar a que todo mundo deve usar. Tá certo? Minoxidil é bom? É. Pra todo mundo? Não. Guarda isso. Minoxidil é bom? Minoxidil é bom? Minoxidil é bom? Minoxidil é bom? Obrigado.